É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um episódio de No Man's Sky A nossa série já tem bastante episódios e nós vamos até o fim Viajante, se você perdeu, caiu de paraquedas, perdeu os outros episódios, eu vou deixar a playlist aí em cima Pra você poder olhar lá com calma, temos bastante conteúdo, nada de pro player aqui Tô aprendendo com vocês, então deixa nos comentários as dicas E vamos seguir aqui a nossa campanha, que é o que nós estamos focados nessa série Vou fazer uma coisa diferente nesse episódio galera, eu vou jogar em primeira pessoa Muitos de vocês falaram que é mais interessante jogar em primeira pessoa E já tá voando ali as coisas Mas eu as vezes tenho optado por botar em terceira pessoa Porque acho que pra quem assiste as vezes pode ser melhor Mas se vocês acharem mais interessante assim Deixa nos comentários que eu passo a gravar todos os episódios em primeira pessoa Vamos lá pra nossa nave Nosso objetivo atual é ir na estação espacial E falar com o cartógrafo Viken, eu acho, né? Acho que é um Viken Eu preciso mudar também de galáxia um pouco aqui De atmosfera, vamos dizer assim Conhecer novos biomas A fauna diferenciada, né? Outras coisas Mas devo de alternar e mesclar isso em off ou talvez numa livezinha Então fica ligado aí Se você curte e gostaria de me dar aí algumas dicas Ao vivo, né? Porque jogar sozinho também ao vivo não é muito legal Então se tiver gente aí pra me ajudar Eu faço uma livezinha de meia hora, uma hora De repente num sábado de boa Animo muito Vamos sair aqui Pra atmosfera Da atmosfera Vamos pra fora aqui Certo Aonde está o objetivo? Chamar anomalia Não, calma aí Mas qual que eu vou ter que fazer primeiro? Tá, eu vou chamar anomalia E trazer as notícias pra Pra nulo E depois eu vou na estação espacial Pode ser Ainda não posso botar aqui Então vamos Avançar mais um pouquinho Aqui eu acredito que já possa, né? Ok Vamos lá Avisar aí as notícias para Nulo Pra nulo Pra nulo não Pra nada E polo Lembrando que a gente encontrou a cargueira dele, né? Talvez esse diálogo seja Bastante interessante Eu imagino Que venha a ser bastante interessante Ok Cara Se te habituar a jogar em primeira pessoa É bem diferente Mas parece ser Bem mais fluido Pra jogar, hein? Eu pouco joguei em primeira pessoa Quase todo tempo eu jogo É... Vendo o boneco Em terceira pessoa Acabei me habituando, né? Vamos lá Falar com nada A história das entidades Viken é Longa Conflito, honra Fúria Orgulho E ainda assim Tão estática É definida por eles Nunca muda Nada Aguarda Como se esperasse Que eu perguntasse Mais alguma coisa Perguntar sobre os vikens Os vikens odeiam os geeks E os sentinelas Os sentinelas odeiam O nosso lar Os geeks odeiam os corvax Nada devia ser amigo dos vikens Não é? É Não Nada não pensa assim É Foi um papo um tanto quanto estranho A entidade ausente é bem-vinda em nosso lar Mas ela não o quer Essa é a verdade É... Parece que... Né? Não foi um papo tão amistoso Sobre o nosso amigo Nuro Polo O camarada ausente está fazendo você cuidar Dos assuntos dele Ajude se precisar Mas sempre faça descobertas por si só Pense Sobre o que você faz Não apenas siga instruções Com os olhos fechados Eu vou perguntar também Sobre os vikens aí Caras grandes E mal humor Bem, grande pro Polo Quase qualquer um, né? Eles não gostam de geeks Simpáticos Talvez sejam sábios Assim como Assim como com todos os seres Você verá o valor deles Se os conhecer Melhor Legal Gostei mais do papo do Polo aqui Né? Acho que mais algum papo Não? Beleza Agora sim Vamos lá falar com o cartógrafo Viken Eu achei até que o papo seria mais interessante Errei o caminho ali, né? Errei de novo Pra cá Mas... Ok Vamos lá Pra nossa missãozinha Parece que Nulo Não é tão bem-vindo Assim quanto parece Que o nada Diz, né? Vamos descobrir Vamos descobrir Essa história melhor Em breve Com certeza Ok Estação espacial Está ali Pertinho Cara, eu acho Essa estação bonita Parece uma pokebola Uma bola de basquete O sucateiro Está aqui também Mas eu vou direto No nosso foco Aqui eu já comprei O espaço da mochila Eu preciso ir em outras estações Em outros planos Em outras galáxias Na verdade Pra poder Comprar mais espaços Mais slots Mas com o cargueiro Melhorou muito, cara Melhorou muito Porque você consegue ali Fazer algumas Trocas, né? Por ali Que facilita muito Difícil papo Com esse cara Quando o guerreiro Começa a aberrar Sinto um som Em uma frequência Estranha Fazer meu crânio Vibrar Vejo um clarão Do orbe brilhante De nulo Em meus próprios olhos De repente As palavras do viken Ressoam claramente Em meus ouvidos Olha só Invasor patético Xeretando os segredos Dos vikens Espião covarde Eu deveria matar Nossa Mas É preciso ajudar O viajante Essa é a ordem De Rirk Prove-se Seu valor invasor Recupere as palavras De Rirk Conquiste a glória Viken Aí você terá Suas palavras Só vou revelar isso O local de comando De Rirk Está marcado Para você Entre em comunhão Com as palavras dele Legal Apesar de Não ser um cara Tão simpático Ele pareceu Ok Tenho que coletar Um artefato Viken Em uma ruína Antiga Beleza Vamos ver Onde que está Isso Ele vai marcar Em algum planeta Aqui próximo Com certeza Onde Ali Beleza Vamos lá Ah tá Tenho Estou muito próximo De uma estação espacial Eu sempre esqueço isso Cara É um planeta Com atividade De sentinelas Intensas É Não tem cara De que vai ser Muito difícil É Eu espero Pelo menos Vamos tentar Fazer aí Uma amizade Com esses caras E se pra isso É necessário Estava marcado aqui E pulou ali pra cima Cara Com essa nova atualização Que vocês estavam me explicando O pouso Muitas vezes Não está aparecendo No local certinho Você tem que Meio que Procurar É interessante Aumenta um pouco A Gameplay Começou a brotar As coisas aqui Não acontecia Tanto isso Meus amigos Onde que eu tenho que ir Nossa Demorou a renderizar Ele atualizou de novo Ontem Então pode acontecer Alguma instabilidade Lembrando que eu estou jogando No PS5 A versão de PS5 mesmo Cara Estava marcando aqui Onde que eu tenho que ir Ah sim Opa Aqui Vamos nessa Estamos em busca Da relíquia Viken Cara Legal Curti a ideia De uma Uma missão Diferenciada Opa Encontrou Estava do meu lado Já está aqui Mas eu vou ver Se tem alguma palavra Sempre tem Aqui nesses locais Sempre tem palavras Para a gente aprender E eu já consegui Bastante Bastante coisa Mesmo de palavras Não Opa Ok Tem mais um aqui Bom Aqui dentro Alguma coisa Nada Acho que foi Acho que aqui Não tem mais Muita coisa Olhando assim Vamos lá Os nobres viajantes Serão poupados Sua jornada pelo cosmo Não será impedida Assim foi decretado Assim é a vontade de Hirk Que eu ainda não sei quem é Os vikings honrarão O julgamento E a crença dos anciãos Um conhecimento antigo Passado de geração E geração De guerreiros Vikings brota Do marco da pedra Entrando em minha mente Como uma lembrança Esquecida há muito tempo Começa a falar E minha voz é tomada Por um poder desconhecido Eu solto um rugido O que me surpreende Ninguém bloqueia o caminho Em direção a Drinsar Acho que assim fala Com os sentinelas É preciso destruí-los O tempo deles Acabará Assim foi escrito E assim será Esse é o juramento Dos vikings Vou falar no idioma De novo Eu chamo mais uma vez Minha garganta está seca E áspera O som gutural As palavras saem Sem controle Invocadas pelo poder Do monólito O livro de Hirk Começa sobre As ascensões Sobre a ascensão Dos viajantes Ah o livro de Hirk Interessante Então conhecimento Como se fosse o conhecimento Dele nessa pedra Acho que sim Eles se erguerão E explorarão O vazio infinito Os vikings Não impedirão A ascensão Pois os viajantes Devem ser bem sucedidos Essas são as palavras De Hirk Entendi Inventário cheio Que eu estou Cara A medida que suas palavras Aparecem Suas linhas Suas linhas Ainda Presentes Em minha visão Vejo Vejo-me De posse De um livro Antigo É Você vai ter que Abrir um espaço No meu inventário Vamos jogar fora O pó de silicato Vamos apertar de novo Acredito que ele Ah Isso aí Beleza Conseguimos o O livro de Hirk Vamos voltar lá Eita Sentinelas Caramba Vamos fugir Cara Caraca Mano Droga Sabia que estava Fácil demais Cara Vamos tentar Chegar na nave E vazar daqui Cara É isso É isso Boa Vamos lá Devolver para o cartógrafo Né cara Nossa Mas foi Que susto Cara Aquele bicho do nada Me atirando Mas legal Achei Interessante Bem simples até Mas interessante Vamos devolver Aqui Para o cartógrafo A nossa Descoberta Ali O nosso Trabalho Bem feito Deixa eu ver Se tem espaço Na nave Eu acho que não Né Eu estou minerando Muita coisa Cara Acabou Vamos Cadê o Tritio Tá aqui No espaço Principalmente Eu fico aqui Pegando ouro Pegando prata Para poder Dar uma Desenvolvida Né Acaba sempre Ajudando Né Cara Eu perco Horas Minerando Eu quero Mudar de Galáxia E eu devo fazer isso Agora Nesse episódio Ainda Para poder Escolher um Um outro planeta Diferente Para Explorar E quem sabe Fazer uma base Maneira Estação Estação Eilint Eilint Sei lá Eilint Ah cara Os cenários São muito bonitos Nesse jogo Cara Muito bonito O jogo Ok Vamos falar Com o camarada Que não foi muito amigável Da outra vez Diga-se de passagem Nulo quis Que eu visitasse Os vikens E descobrisse O que eu pudesse Sobre o Atlas O criador do universo Os sentinelas Os caçadores rebeldes De anomalias E os viajantes Que cometeram Algum ato Imperdoável Há muito tempo Ok Você entrou em comunhão Com o Herc Você é merecedor Invasor Faça o seu pedido Seja Ousado Posso perguntar Sobre Atlas Sobre os sentinelas E sobre os viajantes Cara Eu vou perguntar Sobre Atlas Logo né Não fale esse nome Somente Os seres patéticos Veneram O Atlas Mentiroso Cara Ele falou Para não falar Esse nome Vou perguntar Sobre sentinelas Inimigo Inimigo Destruidores Destruidores De mundos Servos Do Atlas Mentiroso Vou ter que perguntar Só sobrou essa Cara Todo ser Que alega Ser um deus Não é Invasor O progenitor Herc Sabia bem disso Seu irmão De batalha Now Não Ele morreu Por um sonho Falso Ou seja O irmão de Herc Now Morreu por um sonho Talvez Alguma coisa Por Atlas O Viking me conta A história De seu povo Ele fala Sobre as guerras Com os geeks Sobre escravos Corvax E sobre impérios Tiranos Ele diz Que o Atlas Ser um deus É loucura Se isso for Verdade Opa Já botou uma interrogação Estou prestes a ir embora Quando percebo algo No terminal do Viking Dois dígitos Piscando sem parar Eles parecem Familiar Número 16 Sempre Né cara Eu O que Que rosto é O Viking Fica claramente Incomodado Pela menção Do número E encara o terminal Como se o visse Pela primeira vez Suas palavras saem Inarticuladas Um som estranho Permeia Cada Sentença É Não sei se foi tão bom Fazer essa pergunta Pra ele Né cara Mas ok Concluímos Essa missão E vamos ver O que Que o jogo Vai nos passar Aqui Né Objetivo Atualizado Fale com Cartógrafo Corvax Foi atualizado E o que Que vem agora Localize Um sistema Corvax Isso aí Foi até bom Cara Eu tava exatamente Querendo mudar De sistema Né Então Vamos aproveitar E vamos mudar De uma vez Né Então Aqui Eu vou afastar Um pouquinho Né Porque sempre Pede pra afastar Compartilha As revelações Do viking Com nada No espaço Tá Vamos primeiro Então Ali Depois a gente Muda de sistema Né Tudo eu tenho Que contar Pra eles Cara Meu Deus Eu consigo Puxar ele Aqui Anomalia Não queria Ficar rotando Consigo Beleza Vamos lá Falar com nada E polo E aí A gente vai Atrás De um sistema Novo Cara Que da hora Tomara Cair num Num negócio Bem da hora Mesmo Tipo aquele Do episódio Que a gente Controu Os animais Robóticos Né Cara Muito maneiro Nossa Se eu lembrar Eu vou deixar O card Em cima Pra vocês Desse episódio Foi muito Da hora Foi muito Da hora Vale a pena Conferir O planeta Lá Opa Trombamos Aqui Meu amigo Só eu Que sou a raiz Né Cara Fico usando Meu bonequinho Amarelinho Igual ele vem Todo mundo Alterou A aparência Cara Puxa Ok Vamos falar Com nada A vida Está em todo Lugar E em lugar Nenhum A convergência Viu todos os Planetas Mas onde Estão Realmente Onde é o lar Onde é seguro Verdade Isso é um padrão Camarada Viajante Todas as coisas Estão padrões São padrões Sinais de falsidade Da falsidade Atlas Mais um que Não está curtindo Atlas Na verdade Já não curtia Vou perguntar sobre Nulo dessa vez Que eu falei Que Nulo não era Bem vindo aqui Mas talvez seja A entidade Ausente Eles chamam de Ausente Fala com muitos Outros seres Muitos Viajantes Sempre foi assim Há um padrão Como sempre Nada não controla As ações Das entidades Viajantes Vocês devem Fazer suas próprias Escolhas Cada vez Eu fico mais Confuso Com esse cara Os geeks São sempre Competitivos Sempre briguentos Não é pessoal A minha pessoa Não é rejeitada Mas nada O pobre Nada sofre Vamos perguntar sobre O Skorvax Para ele Essa raça Espera harmonia União Nada Exagera Não Exagera não Nada Enxerga As coisas De um jeito Diferente E por isso Eles rejeitam O pobre Tá Então nada Não se dá muito bem Com eles O preço da convergência Foi grande Eles vão lutar Para mantê-la Anomalias São deixadas De lado É um sacrifício Necessário Ok Fale com Um cartógrafo Corvax Localize Um sistema Corvax No mapa Da galáxia De novo Eu errei O caminho Olha isso Cara Que da hora Eu curto Muito essa nave Também Que parece Um Uma lula Um polvo Sei lá Um polvo Né Show de bola Vamos falar Com o cartógrafo Aonde O mapa Da galáxia Ali Cara Bem Beleza Então agora Vamos mudar De sistema Né galera Vamos mudar De sistema O da missão Atual É o tal Do Gaklete É isso Eu acho Né cara É aqui Que a gente tem Que ir Vamos dobrar Pra lá Cara Eu já tava doido Pra mudar De sistema Mesmo Então Acho que vai ser Até uma boa Mudança de Ares Né Bem interessante Cara Que da hora Galáxia Euclides Gaklet Sistema Tem que falar Tem que falar Com o cartógrafo Por aqui Aonde que tá A estação espacial Eu já fico empolgado Com os planetas Cara Olha Tem um planeta Logo do meu lado Aqui Cara O que que nós temos Aqui Ok Olha a estação Cara Ela é hexagonal Maneira E esse planeta Vamos ver O que que tem Nele Cristal de Ada Cobre De Yoshita E sentinelas Agressivos Mano Não foi legal Essa ideia Dos sentinelas Agressivos Não Sei lá Não curti Muita Primeira impressão Beleza Enfim Achamos o cartógrafo Que a gente precisa ir Tinha que viajar Mudar o sistema Para poder falar com ele E como aqui É uma nova estação Espacial A gente tem que Seguir a dica Dos amigos Que deixaram aí Nos comentários De aumentar O nosso inventário Aqui é carro Aqui É a atualização Do exotrage 30 mil unidades Comprado Beleza Cara Beleza E vamos lá Falar com esse cartógrafo Cada vez Vai ficando Bem mais caro A quantidade De slot Eu tenho que aprimorar Também Outras coisas Mas isso Eu faço depois Com mais calma Ok Nossa Nossa cara Não deu pra entender Nada que ele falou Mais uma vez Sinto a presença De Nulo Se o Corvax Também assente Ele não demonstra Ele começa a falar Suas palavras São claras E processadas Pelo meu Companheiro Invisível A chegada Do viajante É aguardada Mas você ainda Não se qualifica Precisamos saber Se é Você que procuramos Há uma anomalia Uma falha Ela é protegida Por buracos Através dos quais A convergência Não consegue enxergar Mova-se por esse espaço Recupere aquilo Que não pode Que não pode Ser recuperado Ok Cara Recupere dados Inexistentes De uma estrutura Anômala O cartógrafo Marcou o local Aproximado Cara Nossa Que nave Da hora Cara Vamos ver Isso aqui Rapidinho Vamos ver Que nave Ah Mas é É só bonita Né Não curti Cara Não curti Maneira Vamos lá Fazer o O que esse camarada Pediu pra gente É nesse planeta Nossa Dos sentinelas Agressivos Cara Opa Calma aí Tive um sonho Ontem a noite Você estava nele Não Não acho que Não Acho que não estou Ok Sonhei que tinha finalmente conhecido Você e Apolo Sonhei que voávamos Juntos pelo céu Que eu não estava mais sozinho Encontrei peças Em um planeta Fabricado Mas as deixou Você as deixou Para lá Para mim Sentiu pena de mim Sentiu pena de mim? Estava perguntando Acho que não importa Vou construir uma nave Você me deu um sistema Solar inteiro Vou ver o que há por aí Artemis parte Não sei se fiz bem Em lhe contar Sobre a simulação Mas por enquanto Meu caminho está livre Tenho que procurar os Corvax Tenho que continuar Minha busca Por conhecimento É cara As decisões Que a gente toma Sobre Artemis Eu tenho vontade De jogar mais vezes O game E mudar Para ver Como é que Como é que fica A história De formas diferentes Mas essa primeira Gameplay Essa primeira temporada Que eu estou fazendo Aqui Talvez eu crie outras Eu acho que fiz Da melhor forma Possível Pelo menos Da forma Que eu imaginei ser Oxe Mas Está dentro D'água Como assim Tem que achar Solo Aqui Área de pouso Não liberada Vou tentar Vou tentar pousar Nessa Meio que ilha Aqui Vamos ver Se é possível É possível Boa Cara Olha Essas nuvens Que da hora Para cá Mais para cá Ok É Esse aqui Não parece Estar tão simples Quanto o outro Que a gente encontrou Planeta com muita Segurança Nossa Calma aí Não fiz nada Só estou andando Mano Mano Eu não estou fazendo Nada Calma aí Não diz que tu afunda Também não Cara Só estou olhando Mano Não fiz nada Que bicho perturbado Né Mano Tu pode me seguir Eu só estou andando Estou de boa Não peguei nem oxigênio Nada Do teu planeta Cara Eu já vi Que eu vou ter Que chamar Minha nave Aqui Para perto Fala Amigo Boa Show Cara Estou de boa Aqui Não estou fazendo Nada Com vocês Cara Os bichos Estão brabos Né Mano Mano Estão me atirando Já Cara Deixa eu chamar Minha nave Para cá Será que eu consigo Não 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 consigo Acho que aqui Deu Aqui no cantinho Ô louco Tá louco Cara Calma aí Mano Cara Que bicho Chato Tá louco Pega leve Aí Fiz nada Não Nossa Mas tá muito Longe Cara Lascou Muito Um detalhe Que eu não fiz Nada Com Com eles Eu quero chamar Minha nave De volta Aqui Como é que eu faço Tinha que achar um local Né Que ela Opa Aqui ela pode Tá Ela tá Pra Pra lá Cara Pra essa direção Então Ok Aqui embaixo Onde eu tinha marcado Era ali embaixo Mas ainda Tá pra cá Ainda Beleza A gente conseguiu Fugir Dos sentinelas Né Será que é a estrutura Ali Nossa Cara É debaixo D'água Que da hora Olha isso Caramba Que isso Não Nossa Que susto Cara Vou ter que matar Esse bicho Será Ah tá Tá Atirado Ele Abre o olho Aí Dá uma Atira Boa Suspeito Que isso aqui Deve ter Um valor Legal Né Show Chegamos Aqui Tentando ler A memória Acesse A memória A desconexão Não é permanente É meramente O começo De uma nova Equação No Corvax Primordial As entidades Que se transformaram Nos ecos Deixaram Seus invólucros Para seus Descendentes Assim tem sido A existência Dos Corvax Um ciclo De carapaças Sem fim E assim Continuará sendo Enquanto Nossas luzes Ainda brilharem Ok Vamos levar Lá de volta Agora Tá meio longe Né Tá meio longe A nossa nave Cara Vamos para a superfície Rápida Ufa Tá Vamos para Ilha mais próxima E a gente Chama a nossa nave Aqui na frente Mesmo Não vai ter Muito jeito Não Beleza Chegamos aqui Na nave Vamos lá Entregar Para o camarada O cubo da divergência Mano Que episódio frenético Né cara Esses sentinelas Muito brabo Cara Muito brabo Esses sentinelas São São mega agressivos Mesmo Eu não esperava Encontrar Tanta Pressão Só para fazer Uma missão Que no outro Planeta Foi mega simples E nesse daqui Foi Bastante complicado Foi bastante complicado É Sentinelas Agressivos Foi minha primeira Experiência Realmente Bastante Tenso Um planeta Com sentinelas Agressivos Tipo Eu não fiz nada Eu não tinha Eu só Pousei Andei E os Caras já estavam Me atirando Só me viram Vamos lá Ele é real Mas não me Exponha Mas não Me exponha Mais Eu imploro Sua alegação Está comprovada Inicio meu pedido Explico minha Busca por conhecimento Minha necessidade De saber mais Sobre o Atlas Os sentinelas E a história Desse universo Mas enquanto falo Algo de errado Acontece com a forma de vida Ela não fala Não responde Quando o óleo Mais de perto Aglomerados de nanitos Surgem em sua máscara facial E caem em suas mãos Estendidas Vou aguardar O Kovacs não faz nada Ele continua lá Com os braços estendidos O Kovacs continua parado Seus braços estão estendidos Parece Que está oferecendo Aglomerados de nanitos Vou pegar então Ok Infiltrando meu corpo Na minha mente Na minha alma Mesmo sem me mover No espaço Minha mente Viaja pelo cosmos Vejo a vida Do mesmo modo Que os Kovacs Uma combinação vasta De maravilhas De lembranças Compartilhadas Entre inúmeros seres E épocas Estou no planeta Dos Kovacs Mas quando as naves Geeks Preenchem os céus Vejo o momento Em que primeiro Kovacs foi derretido Por seres Seus minerais raros Mas mesmo Em meio A subjugação Havia esperança Um acordo Uma oração Para um ser maior Os Kovacs Viam o Atlas Como aquilo Que ele poderia Se tornar Com o tempo Uma inteligência Além da compreensão Além do julgamento Uma visão termina E eu convulsiono Nossa Enquanto os aglomerados De nanitos Transbordam De meu capacete O Kovacs Me observa Impassível Eu vou perguntar Sobre o acordo Com o Atlas Vejo os aglomerados De nanitos Olhe para eles São coisas Dos sentinelas Você não enxerga A verdade Do que dissemos Não vê a prova De que o deus existe Com a mente confusa Olhe para baixo Para os aglomerados De nanitos Não se parecem Nem um pouco Com as carapaças Dos drones Sentinelas São apenas moedas Trocadas Entre as espécies Para criar tecnologia E armas Não é? Eles se movem E ondulam Mudando De forma A cada pensamento Meu Eles borbulham E se erguem Aparecendo E desaparecendo Como um lampejo Olhe para eles E algo muito estranho Acontece Os aglomerados De nanitos Olham de volta Tenho certeza Eles me observam Enquanto eu os observo Estão vivos Há 16 deles Precisam De mim Me querem Só tenho uma escolha Eu pego os aglomerados De nanitos E nesse momento O Kovacs Me alcança Mais uma vez Dessa vez Não há uma visão Nem um milagre Apenas Algumas Palavras A existência é bela Se você Deixá-la Acontecer A vida Não é uma pergunta Não precisa haver Uma resposta Nossa Cara Que loucura Que loucura Se você curtiu Deixa aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Ainda não é inscrito No caso de Sony Games Cara É uma ótima hora Para isso Aproveita Ativa esse sininho Para não ficar por fora De nenhuma notícia Pretendo trazer Algumas novidades De Noman Sky Muito conteúdo bom De outros games Também Muita coisa interessante Eu desejo a vocês Tudo de melhor sempre Aquele forte abraço Valeu E fui galera